Eu queria puxar, mas hoje não pode Hoje não pode, quer puxar, parceiro? Eu vou puxar aí, puxar aí, vai lá, vai lá Levanta a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão assim, eu quero ver, eu quero ver Você já perdeu, na sua vida você não tem a manhã de água, pistarei, você já perdeu A sua vida você não tem a manhã de água não, pistarei A gente tá em também feira da língua Tá no aval, parceiro Só, 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 até porque é um freestyle Mano, deixa, pois agora não tá preparado pro combate É claro que eu te digo e não insisto Como a gente tá invadindo até a feira do livro Então aprende a diferença do Blackface Olavo de Carvalho pra quem é e para o p... Mano, isso que é foda Deixa, pois agora a gente com defesa já transforma O Mike tá ligado Cê tá meio surdo, né, mano, aqui nesse versado Sabe por que minha rima é dez? Já que você tá meio surdo, então bota mais dez centavos de dez e dez Sabe, moleque, agora auditivo Freestyle que é louco, muito mais intuitivo Você vê falar altas parada Sufando esse beat, cê nem tem de dar levada Mas qual foi? Moleque, tem mais dois, cê tá afoito Só que relaxa, né, mano, bem tranquilão e não fica Não é dez mesmo, meu irmão Até porque eu explico pra geral qual foi na situação Aprende, pois agora é atividade Eu posso limpar no sussurro, o que importa sempre é a qualidade O que importa é a qualidade Né, mano, só que você não veio pra não progredir Sabe por que do que adianta vir no sussurro Se tu não mandar ideia pra galera poder ouvir Cê mandou o outro, meu irmão Até porque tu quer mandar um verso pagando de cabuloso Eu tô mandando pra geral Me chame de qualidade, pois eu fui estúpido com meu próprio esforço É, com o próprio esforço Cê não entendeu, né, mano, que a rua é nóis Se você não sabe, isso é hip-hop, liberdade de expressão Não sobe nesse palco se você não tiver voz Sempre tive a voz, irmão, tu pereceu Liberdade de expressão, tu é quando quer tirar o meu Então aprende, pode pá, abaixa a voz E começa a aprender onde é o seu lugar Não é onde é o lugar Cê não entendeu que eu cheguei com minha resposta É porque cê tem que entender, né, mano Tiro liberdade de expressão de quem abusa pra falar muitas boas Magda, você vem no round Vai, 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 família, conversando com quem terminou Se tu achou que a minha direita Gris MC foi superior Barulho e mão pra cima Agora se tu achou o contrário Tu achou que foi Hulk Barulho e mão pra cima Com você vai, Hulk, eu decidi jurar 3, 2, 1 O do Hulk, oito no Gris Halton a zero Tu volta, Gris É o Hulk, não é Tony Hawk, não fala besteira Tipo Brasileiro, mano, que que flip Tipo Maranço Oliveira Só que cê nem entendeu, né, mano Saga, a cidade não passa de fase Nem encaixa nessas bases Deu pra entender analogia Plistar e sem chia Isso não é biologia Sabe por que, né, mano? Na sessão É porque quer pagar de skate Você faz na cara um corribão Nunca foi, Tony Hawk Pode pá Deixa, pois agora eu posso até te explicar É claro que eu vou atacar Não é skate, não me deu a chance O céu é o meu lugar Mano, aprende a nossa diferença Pois eu sei que você nunca teve a tua presença Então, sabe que agora não tira Já que é skate, hoje a tua cara vira a minha lixa É, só que nessa você já se ferra Quem nasceu passa no céu Não aprende a viver na terra Então aqui não pode, se explode, né, faça Cê não entendeu, então vai fazer Teus pagode Teus pagode, pode pá, na Ásia Mano, tudo que eu faço com certeza não, cara Então aprende, não é a Ásia Já vivi na terra Hoje em dia eu tô dominando toda a galáxia É, cê não domina nenhuma galáxia, né, mano? Qual foi nessa que eu não me engano? Porque esses caras acham que é foda Bota roubando Vinha, dá um estrado de dedos E acha que é Thanos Não achei que nunca fui o Thanos Deixa, pois agora com certeza Eu tô até te superando Mano, até porque a ideia tosta Não preciso de manoplas Xixi ganha o conteúdo e na força É, o conteúdo e na força, né, mano? Só que agora é que se exploda É porque, mano, cê não entendeu, né, passa Essa é a fase Como cê quer ganhar na ideia Sem sagacidade Sem sagacidade nem tortura O que tá te faltando na batalha Sempre foi até literatura Então eu falo pra você que nunca foi apologia Esquece da história e comece estudando Um pouco de filosofia Barulho com a batalha Barulho com a batalha Barulho com a batalha Fiquei sem família Começando com quem terminou Barulho com a batalha Barulho com a batalha Se tu acha que é a minha esquerda Raukes MC foi superior Barulho e mão pra cima Barulho com a batalha Barulho com a batalha Se tu achou que foi o contrário Tu achou que foi gris Barulho com a batalha 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 Tem, 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 gris começa, terceiro round, tu começa? Demorou, ué, já, 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 ó, ó, ó Batalha, né, rolê, a concentração da grave, o que vocês querem ver? Sabe, que? Eu vou chamar de ZB3, batalha, é bom, vai, remai, rodê, vocês querem ver? Sabe, que? Não é rolê, sabe o que tu percebeu? Ele é maldinha, não é gangue, na moral, é só trio Sabe por que que você só pereceu? Pois nessa, com certeza, eu mando pro hotel e percebeu A cada coisa que a gente fala Então, deixa, pois eu crio a minha aptitude É claro que eu posso falar Porém, irmão, eu expresso mais quando eu tenho atitude Quando tem atitude, né, passa Só que nessa base você perece É porque cê falou que eu sou modinha, né, não, cê não é moda Teus versos é ruim, por isso que ninguém adere, né, passa Cê sabe, não compra, parceiro adianta Cê não entendeu, mano, de ponta a ponta Sabe por que, parceiro, é o argumento de ponta a ponta A história fazenda do tempo Linha do tempo, até porque eu argumento O teu som é de verão, já pra eu mudar o pensamento Aprende, pois agora sabe disso, irmão Enquanto na batalha, com certeza eu complico É, cê complica, só que falou besteira Como que muda falando um monte de asneira Não adianta, mano, então isso é melhor Qual foi a sina teu B.O. e assumir que tu é pior Não atacou, é claro que é verão No litoral, te ganhando no Brasil de forma literal Veja a diferença, meu irmão, é parafão Enquanto tu não entende um pouco de redação Não é redação, moleque, é esse alveçado Tipo literatura infantil, ganhei tudo no figurado Só que uma coisa, cê não sacou Pega tuas figuras, mano, vaza aí, não Não é figurado, até porque é ascensão Diferença pra quem fala frase, quase que já faz moração Mano, pois eu falo, não é noturno Enquanto tu quer ganhar, por favor, cê são um sujeito oculto É, só que cê não entendeu, né mano Por isso que você veio e perdeu tua essência Porque eu não faço oração pra adiar, né mano Faço oração pra própria persistência Barulho, bom bateria VTT família, começando com o que terminou Se tu achou que é minha direita, crise, MC Foi superior, barulho, bom pra cima Se tu achou o contrário, tu achou que foi Hawking Barulho, bom pra cima VTT com vocês, mais gringos Juráss 3, 2, 1 Um no gringos, outro no Hawking Gringos, próxima fase Barulho pro Hawking Um no gringos, mais gringos